Hoje eu vou falar sobre... Hoje eu vou falar sobre cachorro latindo, logo no começo do vídeo. Que legal! É, cachorro... Até que o cachorro foi conveniente, na verdade. Não é porque eu vou falar sobre o latino, né? O cachorro latino. Latindo. Latino, né? Roda a vinheta! Roda a vinheta, pelo amor de Deus! Eu fiquei até com vergonha agora. Tá, vai, roda, ligeiro. Anda, vai! O não famoso vem aí, o não famoso vem aí. Se você não quer assistir, fecha esse vídeo e vai dormir. Então, voltei. Isso não aconteceu. Estão acontecendo sinais pra eu não travar vídeo hoje, né? Depois eu vou fazer outra coisa. Que merda! Eu acho que eu não devia ter me apoiado no teclado. Ele caiu! Então, voltei outra vez. E hoje eu vou comentar uma música... Eu até esqueci o nome da música que eu vou comentar, né? Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo? Ah, eu sou não famoso, tá? Hoje eu vou comentar a música Me Leva, do latino. Eu escolhi essa música porque foi justamente a música que revelou o latino como cantor. Na verdade, não revelou como cantor, porque como cantor ele não foi revelado. Porque pra ser revelado como cantor é pelo menos necessário saber cantar. E 100, cada 100 críticos sabem que o latino não canta bosta nenhuma. Não, na verdade é só canta bosta, né? Mas que canta mal pra cacete. Desculpa, latinetes de plantão, mas não sou eu quem tá falando. Sou eu quem tá falando. Mas não é eu quem tô dizendo, né? É a energia que se propaga no ar em ondas executadas em semitons, né? Longe do padrão pré-definido conhecido como afinação! Mas beleza, todo artista que alcança o sucesso tem seus méritos e é digno de respeito, né? Baby, 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 olé! Quase todos. Mas o que me deixa realmente puto é ver as pessoas aplaudindo músicas sem conteúdo, sem sentido, sem vergonha. Ai, se eu te pego! Ai, ai, se eu te pego! Vamos analisar a música de hoje. Moça, eu não sei mais o que pensar A razão que fez nos separar Será o destino quem quis assim Latino, meu anjo O destino não é uma pessoa O correto seria dizer o destino Quem quis assim? Ao invés de o destino, quem quis assim? Porque o destino não é uma pessoa Não é uma pessoa, animal Nem você Você é Um pouco jegue, mas é Na verdade, esse primeiro trecho tá muito confuso Eu não consegui entender Se você tá querendo dizer Que não sabe qual é a razão de você ter separado Ou se você tá querendo dizer Que a razão é o motivo de você ter separado Explica isso Explica, pelo amor de Deus Explica Outra coisa, você não tem como não saber o que você vai pensar Porque você já tá pensando E se você já tá pensando, você sabe o que você vai pensar Porque você já sabe Porque o pensamento Eu já tô ficando meio lelé Eu já tô ficando meio lelé Olha onde já tá a minha gravata Obrigado por me avisar Chapéu Tudo errado, tudo errado, tudo errado Conserta essa música aí, ô, ô, anda Ô, anda Não conserta não Deixa lá Né, quietinha Morreu, ninguém lembra mais, né Não, melhor não consertar Deixa lá Ninguém quer saber Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito por me deixar Se só você sabe como é duro suportar Então me responda Por que que é o coração dela que vai falar por ti, seu anda? Hã? Aliás, o coração da moça vai falar o quê? Como assim? Sem contar que a colocação das palavras nesse trecho É de uma fenomenal falta de concordância Porque a dor no peito por me deixar, meu amigo Meu amigo Não tá certo O correto, na verdade, seria A dor no peito por você haver me deixado Mas, claro, né Não ficaria legal Não ficaria Mas eu tenho algumas sugestões pra você Só eu sei Como é duro suportar A dor de ver você a me deixar Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito ao te ver me deixar Só eu sei Como é duro suportar Agora vai plantar uma batata Vai plantar uma batata Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Me leva que o futuro nos espera Oh, baby, me leva Me leva que eu te quero Me leva Baby Oh, baby Leva ele Baby Leva ele Pelo amor de Deus E deixa lá Não traz de volta Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar no joinha Deixar seu comentário Se inscrever no canal Principalmente Favoritar esse vídeo Que me ajuda na divulgação É só clicar em Adicionar a Favoritos E pronto Você me motiva A continuar não famoso Por mais uns Uns 98 vídeos Não esquece de me seguir no Twitter Arroba não famoso Me siga Eu ia dizer de novo Eu tô ficando meio lelé Já Tô Curta minha página no Facebook O não famoso Me adicione no Facebook Que é Facebook Barra O não famoso E Assim eu continuo não famoso Pra sempre Até o próximo vídeo Fiquem agora Com alguma coisa Que eu vou colocar na sequência Que eu ainda não sei O que eu vou colocar Tchau Pra terminar esse vídeo Eu vou mostrar pra vocês As piores paródias Da minha vida No meio da conversa Do gato com o cachorro Uma cor ao outro Mia Um corre atrás do outro A lógica de tudo É que isso não tem lógica Enquanto um dispara O outro acelera E chega ao fim da rua O gato encurralado O cachorro acuando E o gato calado E o coração do gato Começa a bater forte Depois de sete vidas Chegou a sua mão Às vezes bem no meio da noite Levanto e como leite com arroz Hoje Não tô fazendo nada de errado Jantando Vem uns aperitivos Depois Por que você me chama De boto Eu não tô tão pesado assim Só como bacon Se for magrinho É Hoje é festa Lá em Bagdá Tô branco pra estourar É só pra quem quer se ferrar Hoje é festa Lá em Bagdá Homem bomba Em tudo que é lugar Acho melhor eu não me apoiar Mais nesse teclado Hoje Afinação Calma E que bicho burro Cavalo Oh Cavalo Bicho Bicho Burro Burro Chega Se você viu até aqui Clica no joinha aí Se inscreva no canal E acompanhe os outros vídeos Que passaram por aqui